Dali pintou, coelho. Fazendo a barba. Vê. Fazendo os cantinhos. Não gosto aqui de ninguém? Toque. Mas eu sou desses, né? Está ali meu vovô. Cheguei na hora boa. Finalmente. Vai tirar o bigode? Tira o que? O bigode? Tu está com cão no couro? Tirar o bigode, vovô. Eu vou tirar o meu bigode e eu tiro aqui de lado. Olha, sabe de uma coisa? Eu vou dizer um negócio a tu. Tu sabe que quando eu estou ajeitando meu bigode e eu não gosto de ninguém. Fica aqui, me fecha mais. Oxê. Mostra para a rapaziada aí como é que tu faz. Não, não. Me dê aí que eu faço um pedacinho. Por quê? Me dê, me dê. Me dê a fenda. Estou doido não, vei. É melhor botar uma lâmina na mão daquela peça de Serra Talhada. Faça aí para ver como é. Olha, eu vou dizer um negócio a tu. Sabe por que eu lembro isso, vei? O que? Eu lembro de uma vez. Mas, rapaz, eu quero ver se lembrando das coisas, né? Eu fazendo a barba até do lado de lá. Aí, chegou um carro ali. Chegou um carro de que será? Aí, lá vai. Sai um cabeludo mago. Cabeludo mago desceu. É só eu. É, foi tu. Bom dia. Olha, isso faz seis anos e tanto, né? Aí, eu digo, bom dia. O que é que as coisas que é por aqui? Eu digo, bom dia. É aqui que mora em Isaric? Eu digo, é. Quer o que, boy? Não, eu sou amigo dela. Mas, vei. Ali, eu digo, aí tem... Eu vou abrir os pés. Eu digo, aí tem coisa. Aí tem coisa. Vovô, o cara tem que chegar na manha. Mas, olha. Mas, chega na manha, né? Aí, mas eu estou lembrando. Foi como se fosse hoje. Aí, daqui a pouco, lá vem minha filha. Foi nesse tempo de dia, aniversário dela, não foi? Foi. Trouxe um presente dela. Eita mesmo, dia três de dezembro. Dia três de dezembro. Foi numa fase dessa. Eu estou lembrando agora. Está vendo que a minha memória está ficando boa? Aí, chegou. Chegou com um presente, não foi? Ah, é claro. Chegou com um violão. Claro. Mago que só apeste. Dessa grossura. Era mago. Agora estava lá de homem dessa. Aqui. O velho comendo aqui. O cuscuz do velho. Está vendo? Olha, mago que só abcina. Cabeludo. Diz, boy. Aí, eu digo, esse velho que só... Aí, eu digo... Diz, boy. É o que esse? Não, eu sou amigo de Isara. Que não sei o que. Coisa e tal. Olha, mas repara. Eu digo, esse caba que é costa. Esse caba que é costa. Eu conheço lá uma dos camaradas que é costa. Eu também já fui novo, né? Hum. É. Também fui novo. Hoje eu sou pai do velho. Afim de pegar a nega, hein, velho? Afim de pegar a nega. Aí disse, tem que tapear esse coroa. Eu me lembro também, vovô. Eu me lembro. Aí, eu me lembro quando fosse hoje. Aí, o senhor bebe. Olha. Oi. Todo velho. Todo velho. Todo velho do mato. Tem um negócio aqui para o senhor. É, mas... Naquele tempo eu bebia. Hoje eu não bebo mais, não. Aí, eu me lembro quando fosse hoje. Ele foi lá dentro. Trouxe um litro de ideia, não foi? É, claro. Os velhos gostam. Aí, trouxe. Eu já estava doido para... Eu não vou mentir, não. Já era umas dez e meia do dia. Eu estava doido para tomar uma. Mesmo eu digo, vou tomar logo uma. Aí, já conquistei, né? Olha. Já me enganou ali na papo. Ah. Se o senhor gosta de música de Resnald Rossi. Ah. Foi. Oi. Raposo e Azuba. E Roberto Carlos. E Roberto Carlos. Cantou... Cantou como se... Olha. Raposo e Azuba. E minha filha estava lá. Não sei se esse menino é um bacana. Não sei. Aí, eu perguntei a tu. Não foi? Manete quem? Digo, Manete... Aí, como é teu nome, você é Manete Tiquinho. Eu digo, Manete Tiquinho. Manete Tiquinho. Manete Tiquinho. Eu disse... Ei, me conhece como... Qual é o time que tu trouxe, Manete Tiquinho? Aí, tu disse assim. Aí, eu trouxe pelo Brasil. Olha que maluqueiro. É Tricolor. E eu sou de esporte. Ah. Aí, eu disse. É do Brasil, tá? Sim. Não é não? Aí, eu disse assim. Ah, vovô. Eu disse. Velho, eu sou... Eu sou... A tua me conhece como Tiquinho Lira. Aí, tu... Tiquinho Lira porque é Tiquinho. É o Lira. Aí, Mané. 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 Manete Tiquinho. Manete Tiquinho. Ficou até hoje. Pegou. Mas, rapaz... Mas, vovôs é o senhor, velho. Eu vinha para cá. Aí, ficava uma tarde com a filha dele. Conversando. E ele ali, olhando. Ele fez quando ele ali por trás. Eu só vi o velho passando, né? Dá vaiada, né? Dá vaiada, né? Dá vaiada, né? Aí, eu disse. Esse velho calculando a demora que ele dava para passar. E minha filha sempre gostou de ser independente, né? Ela morava sozinha ali naquela casa de lado. Aí, eu já me liguei logo, né? Aí, eu digo. Aí, quando deu fé. Aí, teve um dia. Esse camarada chegou por aí. Chegou de tarde. Tu te lembra, Manete Tiquinho? Do quê? Chegou de tarde. Aí, quando deu nove e meia. Dez horas da noite. E ele não queria ir embora. E ele por ali. Aí, eu digo. Ó, velho. Tá na hora de tu ir para casa não, velho? Foi mesmo, foi mesmo, velho. Foi mesmo. Até mais menino aí. Eu digo. Ó, velho. Eu já aceitei. Eu digo. Fica muito tarde para tu não, velho. Isso é, né? Quando chega. Ei. Aqui, aqui. Eita, ali. Senta aqui. Senta aqui. Esse carro é maluco. Senta aqui, velho. Ei. Oi. Repara a rasinha dele. A rasinha de Manete Tiquinho. Aí, eu vou embora. Tchau, tchau. Não. Aquilo ali foi tudo combinado. Aquilo foi combinado. Ah, velho. Quando vai saindo, o carro não pega. Ah, esse negócio do carro, isso é malandrado. Eu vou aprender. Rapaz. Ele desligou a bateria. Já tinha desligado a bateria na malícia. Isso, galera, era umas dez e meia para onze horas já. Dez e meia da noite. Olha. Eu digo. Mas, rapaz, eu digo. Olha. Esse caba vai dormir aqui. Vai pegar a minha filha. Hum. Aí, eu digo. O que foi? O carro não pegou, não? Pegou, não. O carro não pegou, não. Não sei o que. Eu digo. Ah, vamos chamar. Vamos chamar um táxi. Naquele tempo não tinha... Era táxi, não era? Era táxi. Não tinha esse negócio desse, desse coisa assim. Não me lembro, não. Vamos chamar um táxi. Parece que deu a bexiga. Não chegou. Não tinha... Não tinha Uber, né, velho? Não tinha Uber. Não tinha Uber. Nem tinha táxi. O celular não pegava. Não tinha bateria no celular. Aí, já foi tudo combinado. Eu digo. Esse caba vai pegar a minha filha. Vai pegar. Ah, vovô. A estratégia é pesada. Pera aí. Luiz Miguel. Veio o menino. Ai, o que foi? Mas foi a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Mas não. O bicho... O caba é safado. O caba me acorda de manhã. O meu neto Luiz Miguel. É. Ele chega de manhã. Já chega e pede mano. Vovô! Chega batendo. E ele tem as malandrais da gente. Maloca, maloca. Não lembra? É. E ele quando ganha dinheiro? Eu digo. Vovô. Saiba que eu gosto de tu, né? Mas... Quando ele diz. Saiba que eu gosto de tu. Eu já sei que vai ter que... Vai ter que sair dez... Aí o senhor... Sempre disse o senhor. O senhor tem que me bajular. Por quê? Por quê? Eu lhe dei um netinho e outra. Se não fosse eu na sua vida. O senhor já estava acabado. Por quê? Porque eu fiz o senhor parar de beber. Eu fiz o senhor parar de fumar. Eu... Eu fiz o senhor viver. Eu parei de beber porque aqui. Eu parei de fumar porque aqui. Não tem nada ali porque tu fizesse nada. Fizesse o quê? Agora é a injustiça, né? Que não valoriza. Mas... Pera aí. Mas pronto. Aí eu e o Marreco logo não quero mais nem fazer a porra de barba nem nada. Vem cá. Mas por que foi? Que tu fizesse o quê? Para eu parar de beber. Para eu parar de fumar. Fazendo susto ao senhor. Medo. Dizendo que o senhor continuasse bebendo. Marretando. Vai. Foi o que tu fizesse. Isso não é incentivado, não é? Mas eu vou dizer a tu. Mas eu vou dizer a tu. É Marreco logo no negócio desse. Vovô. Eu vou dizer a tu. Eu parei de beber. Seis anos eu aqui. Eu parei de beber porque foi. Parei de fumar essa semana. Até um dia desse eu fumava. E quem foi que te incentivou a parar de fumar? Não fui eu não, filho. Tu tá esquecido que eu botei pimenta no teu cachimbo? Tá vendo tu? Tu tá esquecido que eu que fiz isso. Isso vai criando no psicológico. Uma coisa dizendo assim. Vou parar. Vou parar. Sou eu. É verdade mesmo. Até. Olha. Quando tu tava com febre aí. Até eu dei banho em tu. Lavei tu. Mas nisso tu não se lembra. Dei banho em tu? Dei banho em tu. Tu tava meio sonolento dos remédios. Minha véia. Minha véia não. Era eu. Dando banho em tu. Lavando o bumbum. Fazendo tudo. Isso o senhor não vê. Levou. Olha. É presepeiro. Não ia falar isso não. É presepeiro. Tava limpando o quintal por ali. Tinha uma. Tinha uma. Uma privada véia. E ele subiu na privada para fazer alguma merda. Levou um talho na perna. Mostra aqui. Mostra aqui. Aqui ó. Caiu. Olha. Dei aqui. Levei onze pontos. Faltou dois pontos para eu ganhar na loteria. Até peguei onze pontos. Dei aqui para a galera quem foi. Que botou tu. Uma sacola no teu pé. E foi. Eu estava conquistando minha filha não foi? Foi. Aí ganhasse ali. Ali tu ganhasse. Ele ligou? Aí tu ganhasse. Quem foi que te socorreu? Foi tu. Foi tu. Tá vendo? E nisso tu não é por... E eu dizendo o que? Vovô fique calmo que a parada está segura. Está aí comigo. Rapaz. Tá vendo tu? Esse safado gente. Eu vou dizer. Ele já me socorreu várias vezes. Ele já me socorreu. Deve uma vez que eu dei um desmaio aqui. E eu digo. Agora me lasquei mesmo. Agora desmaio não estou... Me levou para o hospital. Olha. A minha pressão tinha subido. Não foi mané? Foi. A minha pressão tinha subido. E eu tinha me esquecido de tomar o remédio. O remédio eu tinha... O remédio errado. O remédio errado. É. O remédio errado. A minha pressão subiu de novo. Não foi mané? Voltou de novo. Rapaz. Mas eu estava saindo do hospital já. Uh. Voltou de novo. Eu vou saindo do hospital. Que vai saindo daqui para ali. Olha o carro do seu Luiz. Está melhor onde eu digo. Estou. Aí quem é que leva de novo essa trepeça para lá? Aí eu disse. Mas seu Luiz. E o esporte não está levando de 3 a 0? Mas que cara safado foi dizer isso para o senhor. Que cara safado. Aí quem levou de novo o senhor para lá? Só deu tempo ele dizendo. Isso é uma bexiga. A pressão subiu de novo. Desmaiei de novo dentro do carro dele. Aventura, vovô. Aí tu só vive me xingando. Agora conversa vai. Conversa vem. Me batendo. Agora eu vou dizer um negócio a tu. Que tu não sabe. O que? Olha para o lado. Eu sei vovô. Eu sei vovô. Eu já falei. Eu sei. Para não limpar. Escuta. Escuta. Eu falei com... Deixa eu explicar ao senhor. Que a turma vai ficar me cobrando aqui. Pare com isso. Fala com isso não. Fala com isso não. Eu falei com o Negulô já. Eu já falei com o Negulô. O Negulô tem um... Tem um... O senhor sabe que ele tem... Que ele trabalha lá em Mangue Seco. Ah. Eu pedi o carro de mão. Eu pedi o carro de mão. A inchada. E os sacos eu já comprei. Eu disse que até sexta-feira. Mas o Negulô só disse que só ia poder me entregar no sábado de manhã. Oi? Sábado eu começo a limpar o terreno. E posto ou no sábado de noite ou no domingo. Eu vou dizer um negócio a tu. Eu não estou enrolando tu não. Eu vou dizer um negócio a tu de rocheiro mesmo. Se no domingo isso aqui não tiver limpo feito um prato quando a pessoa vai comer. Eu saio de casa. Não. É melhor para tu. Porque esses meninos vão bater aqui. Cadê? Venha limpar o que? Eu... Promessa é... Promessa é dívida vovô. Só que quando eu for limpar está muito sujo. Não vai ser nem eu. Vai ser o... O meu... O meu menino. Eu não estou enrolando tu não vovô. Já falei com o Negulô. Ele vai me emprestar o carro de mão. Esse aí o meu menino. São 140 mil menino e menina aí. Olha. O carro de mão. O ciscador. E a inchada. Os meus inscritos. Os meus inscritos. É. Fica peixe. Até domingo. Porque eu disse sexta. Mas o Negulô disse. Sexta-feira eu estou trabalhando. No sábado eu deixo contigo. Te vira. Eu estou lascado para fazer sozinho. Oi. A pessoa vai me ajudar não? Ajudar? Sim. Eu... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ei, Sudóvis. Ei! É... Isso é das pequenas. Que eu vou dar... E vai cair em quatro pedaços. Ah, Maria. Ei, vovó. A história aqui é outra. A história aqui foi... Foi a sua filha que deu tudo certo. Você já vai me tapeando. Você é muito sabido. Você é muito... Muito esperto. Você ganhou esse véio no papo. Então, aí... Resumindo. Resumindo. Tanta coisa que eu fiz por tu. E hoje tu só vi falando que vai bater em link. Vai meter lapada. Isso está certo? Está certo. Está certo. Quem manda aperrear o véio? Se manda aperrear o véio, o véio mete o cacete. Olha, eu vou fazer um negócio com o senhor sério aqui. De rocha mesmo, vovô. Olha. Se eu parar de aperrear o senhor, tu fica na vontade. Porque assim, tu fala, fala, fala... Eu fico na vontade de dar em tu. Dá, dá, dá... Entendeu? É. Porque quando eu dou em tu, eu relaxo. É? Hã? O meu neve fica... Aí relaxa dando em mim. É. Por que o senhor está com o peitinho assim, excitado? Incitado? É. 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 É.